Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida consola, esperança nossa A voz pronta-nos, regrana-nos, filhos de avó A voz suspira-nos, gemendo, chorando Neste vale de lágrimas E rei a luz, a esvota da nossa Esses Vossos olhos, misericordiosos A nós volverem Em Jesus, bendito fruto do Teu ventre Mostrai-nos de nós Neste desterro Oh, clemente Oh, amém, nossa Oh, 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 oh Oh, amém, nossa Virgem Maria Amém.